A reforma de todos os terminais, começando pelo Praça A, Praça da Bíblia e Dergo, é uma das medidas anunciadas. O reforço na segurança também, dentro e fora dos ônibus, e a substituição de toda a frota. Nós estamos falando de ônibus novos, né? Estamos falando dos ônibus elétricos, que serão adquiridos para essa operação, e estamos falando dos ônibus convencionais, né? Que também vão trazer esse conforto. Nós estamos falando de ônibus com ar-condicionado, uma qualidade melhor, uma condição melhor para o nosso usuário. As mudanças fazem parte do plano de modernização do transporte coletivo da região metropolitana, que vai ser executada a partir do ano que vem até 2026. Também está prevista a troca dos 3 mil pontos de ônibus, por outros, com estrutura metálica e vidro temperado. O pagamento da passagem vai ser possível por meio de cartão de crédito e débito, e vai ter também reconhecimento por biometria facial. Como é que isso vai ser possível com essas mesmas empresas, ficar tão melhor assim? O problema não são as empresas, veja, o problema primeiro, vamos relembrar o passado. A CDTC, que a gente acabou a reunião agora, ela tinha parado de existir. Ela voltou a funcionar no ano passado. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, nós equilibramos financeiramente o sistema. As mudanças foram exigências feitas às empresas para que os contratos com as mesmas concessionárias fossem renovados por mais 20 anos. E o governo garante que o preço da passagem não vai subir. Permanece em R$ 4,30, não será reajustada. O colegiado que elaborou o novo plano operacional do transporte público na capital anunciou também que o BRT começa a operar em dezembro deste ano e vai funcionar de forma integrada com o eixo Anhanguera. Tudo com ônibus elétricos. Nós já adquirimos a primeira fase, que são seis veículos elétricos por eixo Anhanguera, que estão sendo fabricados, serão entregues no início do ano, começaram a operar em fevereiro. O segundo lote, que envolve 70 e poucos, a gente aumentou também a quantidade, são 80 e poucos veículos agora. Eles vão ser entregues até julho do ano que vem, para já começar a rodar. Uma das principais promessas é de que o tempo de espera dos passageiros vai ser de, no máximo, cinco minutos. Eu toço que aconteça, mas realmente é muito difícil. Porque o que a gente vê acontecer, a promessa, eles prometem, mas não cumprem. Seria uma transformação tão grande, que fica até difícil para o usuário acreditar que vem, e sem reajuste na passagem. Eu fico um pouco em dúvida, né? Porque sempre sobe quando aumenta os ônibus, quando melhora alguma coisa. Eu só acredito vendo, né?